Para saudações neto-pebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma ataliação por parte de Epic Games para o jogo Fortnite, diretamente para a Items Shop, fomos ver o que é que nos traz, nos chegam então hoje para o dia 13 de Fevereiro de 2020. Uuuuh, olha o peixote, olha o peixote ali. Ok, temos aquela skin estranha. Um roseto meu, é sério meu, isto é o que? Isto é para meter respeito, isto é para meter respeito, isto é aqueles gajos que... Deve, opa, amar é tudo por ele. Ok, vai ter umas carinhas. Aqui tem uma rosa, esta mochila meu. Ok, temos aqui então a mochila rosa do Roseto, pacote sobrevivência amorosa. Ópá, esta seguinte é uma piada do caralho, mas é tudo para ele. Pronto, é a seguinte dos dias dos namorados, portanto, estão nos coraçõezinhos, tem ali um picotado, está todo em tons de rosa, portanto, e temos esta mochila que também está muito fixe, estas duas gajadinhas ali e a rosa com o laço deste lado, está muito nice. Portanto, 1200 V-Bucks, tem aqui mais uma skin, estão nos coraçõezinhos selvagens. Isto não tem picaditas, não tem nada, não. Temos aqui, camuflagem de bolhas, esbanja estilo, parte do conjunto de comida de peixe. Isto está no jogo desde a temporada 1, capítulo 2. É animado, portanto, estão ali as bolinhas. Isto é uma skin para armas e veículos, aqui está o braquinho, o braquinho por acaso fica fixe, em tipo tropa, fica fixe, 500 V-Bucks. Depois temos o senhor Peixoto de batalha, o senhor Peixoto de batalha é aquele senhor Peixoto que a gente não gosta de se meter, porque o senhor Peixoto tem 3 estilos selecionáveis, como vocês podem ver aqui, isto é o mais fixe de estilos de todos, tem aquela cena, tipo eu tinha fita que há ramo e nunca vi um peixe sangrado, mas pronto. Agora com ainda mais poder de fogo, portanto, parte do conjunto de comida de peixe. E temos aqui então um estilo que são os corais, também com um estilo ninja. 1200 V-Bucks. O Corvo, a minha primeira skin que eu comprei com V-Bucks, a meter V-Bucks na item shop, para a moeda virtual do jogo. Mestre do Tectiturno da escuridão, parte do conjunto do Corvo, no jogo desde a temporada 3. Foi quando eu comecei a jogar mais a sério, troquei a conta, feito estúpido, perdi, reneguei, depois comecei a fazer tudo nesta conta, e agora não sei para a sobra do outro. Mas pronto, temos aqui então o Corvo. É uma skin difícil, não se vê em cara, portanto, há sempre aquele mistério dos mil V-Bucks. Temos também a devastação, que segue os mesmos padrões. Sobrevoando pelos céus, oculta pela noite. Muito bem. Estas asas são espetacularmente fixe. E temos este rastro de fumaça, que insignificam ali as asinhas. Ora, estas três coisas, uma skin, umas asas e um rastro, por 2000 V-Bucks, ou seja, 20 paus. Depois temos também o Bic de Ferro. É uma picareta, não é? Pertencem também ao mesmo conjunto, 800 V-Bucks. E temos também o Glider. Que não tem assim grande coisa, tem ali as asas do Corvo, mas também é fixe de se ter. Portanto, temos aqui o conjunto. Temos também o Especialista em Reconhecimento, muito fixe. Desde a temporada 1 é daquelas skins que, epá, standard, digamos assim. 1200 V-Bucks. Eu acho que é muito caro. 1200. Temos o Taxista, 800 V-Bucks. Temos também rosas são vermelhas. Ui, este padrão deve ficar muito fixe no barco. Eu costumo ver o barco, porque o barco é o que tem a cena maior para se notar as diferenças, não é? Aí está. Portanto, também aquela parte. Até não fica assim grande coisa, mas pronto. Está nice. Depois... É sério. Vai levar para aquela fofura. Coração compacto. Ele tem tanto amor para dar. Portanto, parte do conjunto de corações selvagens no jogo desde o capítulo 2. Temporada 1. 800 V-Bucks. Portanto, é uma picareta. Faz este som assim. Não precisa ser uma animação dos corações assim, mas não. Breakdance! Breakdance. E está... Por acaso, podia comprar o Breakdance, só que pronto. Não vou gastar agora. São coisas que vocês já vêem. Kiko Lunar. Mais uma vez 500. Eu acho que esta é só porque é móvel. Porque se não fosse móvel bastava 200 V-Bucks. Acho que é uma... Ok. Acho que é muito caro. 5 paus. Arley continua cá. Na sua versão pacote e standard. O pacotão máscara de metal também continua cá. E temos então também as suas versões standard. Temos os espinhos do amor. Que é esta seguida 5. Com esta mochila. Temos também Arras a Corações que saiu ontem. Por acaso está fixe só que pronto. Temos o X. Muito vermelho para o meu gosto. Temos aqui então o Estrela de Lodos. Também está fixe. Bardo fica muito fixe. Com o de rosinha e tal. E temos também o Destruidor de Corações. Com esta mochila. Temos também a Chocolana. Ficarita com chocolate e lama. E pronto pessoal. Esta é a loja então para o dia 13 de 2 de 2020. Lembrando que isto estamos a festejar neste momento. O final da temporada 1 do capítulo 2. E também o dia dos namorados. Dia de São Valentim. Como queiram chamar. Portanto estas skins são todas alusivas a isso. Alusivas a desafios. E a um icon que é a Harley. Com a estreia do filme Birds of Prey. Portanto. Temos aqui uma loja fixe. Não se esqueçam de usar o Coric Netweb. Aqui e em tudo o que é da Epic Games. Mas tudo o que vocês comprarem ou utilizarem. Passos de batalha. Dentro de jogos. Através da Epic Store. Tudo comprarem. Vocês podem usar o meu código. E sendo assim. Vocês estão-me a ajudar a mim. Estão-me a ajudar ao canal. Eu sei que há muitos. Mas se puderem escolher o meu. Fico-vos eternamente agradecidos. E teremos giveaways. Portanto. Aceitar. É fácil. Netweb. E basicamente é isto. Espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam então de ter uma vitória royal. Estamos quase no fim de semana. Netweb. He's off. Erase.